E aí pessoal, aqui quem fala Warcants, sejam todos bem-vindos a Community Inc. Isso aqui galera é uma espécie de RimWorld 3D. Esse jogo ele promete muito galera, ele é feito por um brasileiro, ele está sendo distribuído pela TinyBuild. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito por jogos brasileiros, mas esse jogo se ele for bem desenvolvido, eu acho que ele pode ser um dos melhores basebuildings do mercado. Então deixa rodar o... O que nós temos é uma noite para nós, e tudo que eu quero sentir é que você está tocando sua amor ao redor de mim. Você vive a noite, eu vejo em você, e você está respirando a energia. E aí E aí E aí E aí E aí Então vocês viram o jogo parece bem interessante Você tem que criar uma comunidade Crescer ela e trocar recursos com outras raças que existem Vamos lá então O jogo que eu estou jogando aqui galera É uma versão que foi disponibilizada pela imprensa E alguns youtubers Só que assim É uma versão alfa ao extremo Então tem muitos Muitos bugs galera Então não espere uma série grande Porque o jogo está bugado Então algumas coisas não funcionam Algumas coisas não foram feitas ainda E o jogo do nada pode explodir Então que fique avisado isso E aqui estamos nós Basicamente a gente comanda os links Que são os colonos E a gente tem alguns objetivos que a gente tem que cumprir em 30 dias Vamos cortar aqui É basicamente isso que eu expliquei para vocês A gente tem que deixar as pessoas felizes Porque senão eles vão Botar fogo Vai virar anarquia total E não vai dar certo Tá ligado Ok Eu já fiz tutorial Não precisa Vamos lá Eu sei que tem muitas coisas Várias abas Eu não vou Eu não vou fazer um tutorial do jogo Porque o jogo não lançou ainda Eu simplesmente vou jogar E tentar mostrar as minhas ações De porquê E eu vou Reclamar em alguns momentos do jogo Mas entendam galera Que o jogo Atualmente ele está bem limitado Só diminui um pouco Então né Se eu acabar pegando um pouco pesado com o jogo Entendo que é o meu costume de fazer isso né Deixa eu contratar mais pessoas aqui Esses que são os links Que se falam né Uns bichinhos meio feinhos Deixa eu mostrar o mapa para vocês O mapa é bem legal Tem um riozão aqui O mapa é sempre igual Algumas coisas no mapa são aleatórias Vegetações Acho que as árvores também Acho que é só A forma do mapa que ele é igual Tá ligado Estamos de manhã agora O jogo Pode pausar Mas você não pode fazer muitas coisas Quando estiver pausada Deixa eu contratar mais ou menos Umas seis pessoas E eu quero analisar os status delas Porque Os links aqui Eles tem qualidades Que você tem que saber Colocar no Na profissão certa Digamos assim Então vamos lá O jogo está pausado Por algum motivo O jogo dá uma Uma pequena travadinha Que eu não clico A primeira vez aqui Vamos lá Nós temos o Gus Gus Coca Que nome da hora Você é um hunter Caçador Só que o seguinte Caçador atualmente no jogo Não funciona Ele funciona Mas ele fica atacando flecha Por vários dias Até que ele morre de fome E ele não acerta uma flecha Nos coelhos Tipo Eu não consegui fazer funcionar Tá ligado Ele é um escolar Significa que ele ganha mais Experiência Por todas as tarefas dele Menos lutar O escolar é uma ótima habilidade Nós temos o Julius Vara E você É um criativo Basicamente Esses tipos de Links Eles Eles são mais rápidos Se eu não me engano Pra criar Pra ser crafters Qualquer tipo de crafters Tanto construir Quanto fazer potions Essas coisas Nós temos o Rock Red Que ele é atlético Ele anda mais rápido Esses caras eu gosto De deixar como builders Porque os builders Eles não só constroem Mas eles também vão buscar os itens Então é bom que ele seja atlético Porque ele vai rápido Nós temos o Thunder Gusto Que ele é um hunter Mas a gente não vai ter hunter Nós temos o Thor O Dan Que é um Escolar Então ele ganha mais experiência E eu não tenho Nenhuma pessoa Que é Especificamente Boa Deixa eu ver O que que você é Cara Pera aí Deixa eu contratar mais um Eu quero uma pessoa Que seja Especificamente Boa Pra ser O meu Agricultor Vocês viram agora É isso aqui Plant Lover Ok É um cara Que ele adora plantar Então a gente vai pegar ele Tá ligado Pra ser nosso Provavelmente o cara Que vai plantar Tá Você é um cara Que trabalha mais rápido E ele anda mais rápido Isso é interessante Ok Você vai ser o nosso Madeireiro Lumberjack Vai lá Pega esse machado E corta umas aives Pra nós aí A gente tem que comandar ainda Mas ele já é madeireiro Ok Você vai ser Eu não sei se Transforma você No meu herbalista Ou no meu fazendeiro Eu acho que eu vou Transformar no meu herbalista Que é uma profissão Que é muito importante No começo do jogo Vocês vão ver Ok Herbalista Vai lá Fião Pega nessa O que é a ferramenta Do herbalista É uma pá Pega nessa pá Aí Fião Você é atlético War College Você vai ser meu Builder Ok O Gus Cola Você pode ser O meu fazendeiro Tá bom O Farmer Ok Vai lá Farmer Tem um carinha aqui Você é criativo Sei lá se é criativo Mas agora já foi O Julius Julius é criativo Julius ele vai ser nosso mineiro Por acaso que depois o mineiro ele vai A profissão dele vai dar um upgrade Digamos assim né Se a gente for ver as profissões aqui Consigo ver as profissões em algum lugar Consigo mostrar aqui né Nós temos o Builder Que vira engenheiro Nós temos o Lonejack Que é o madeireiro Que vira o carpinteiro Nós temos o mineiro Que vira o escultor O fazendeiro Que vira o cocker Que faz comida Só que Algumas das profissões Elas não fazem a tarefa anterior Então você tem que ter as pessoas A tarefa anterior ainda O herbalista Vira o físico Ele é tipo um cara que cura Tá E faz poções O cara que faz roupa O nosso comerciante Arqueiro Como eu falei Não funciona E nosso guarda Do qual a gente vai contratar E o blacksmith Que é uma evolução do mineiro né Então vamos lá Nós temos quatro Builders Um fazendeiro Um herbalista Um madeireiro E um mineiro Vamos despausar o jogo Eu quero começar a mandar As pessoas coletarem as coisas Então coleta essa pedra Coleta essa madeira Basicamente Quem vai coletar essa planta É o herbalista E nós temos umas Plantações Que são fazendeiro Que colhe Deixa eu ver se eu acho Geralmente tem plantas Que já estão crescidas Na natureza Por exemplo aqui Esse aqui é repolho Repolho não É repolho É repolho Quem vai fazer isso Não é o herbalista Esse aqui também nós temos Milho Quem vai fazer isso É o fazendeiro No começo eu gosto De pedir pros caras Pegarem essas coisas Que estão no mapa Isso aqui é algo Muito importante também Ele é algodão A gente vai usar Pra fazer várias coisas Pega esse algodão Pega esse algodão É... Isso aqui não é algodão Ok Pega esse algodão também E vamos começar A limpar essa região aqui Ok Os caras eles sempre vão fazer As tarefas mais próximas Do portal Se eu não me engano Esse portal Onde as pessoas nascem E vocês vão ver Que vai começar a aparecer Algumas raças Eu vou deixar Na velocidade normal Pra explicar o jogo Pra vocês Vai começar a aparecer Algumas raças Deixa eu colocar a música A música do jogo É boa galera Vou aumentar um pouco a música Vai aparecer algumas raças Que elas querem comercializar Com a gente Só que a gente não vai ter Necessariamente Como comercializar já Com elas Porque eu tenho Outras tarefas pra fazer Nós temos aqui Duas workbench Que a gente já inicia Deixa eu colocar elas aqui Pra gente poder craftar Algumas coisas E a gente pode ver Que eles estão Olha só Eles ganham experiência Eles ficam melhor Na tarefa que eles estão Executando E tem um carinha Que vai coletar aqui Os carinhas que vão coletar Deixa eu ver Onde é que eu faço isso Tem um lugar Eu acho que é aqui Não Velho Onde é que é Mensagens Pesquisa Diplomacia Itens Plantações Caramba Eu não lembro Onde é que é Tem um lugar Que a gente configura O que eu quero É que eles tragam primeiro O storage Cara O cyber era aqui Depois se eu achar Eu mostro pra vocês Mas é É a prioridade De transporte Dos builders Eu quero que eles foquem Em um tipo de coisa Olha só Deixa eu mostrar as raças do jogo Esse cara aqui é um cogumelo Ele quer que a gente faça Cinco saladas pra eles A gente não vai fazer Porque esse aqui Gasta comida Nossa primeira comida A gente quer pra gente Só que quando você Fica dando refuse Você diminui Você diminui A Relações com a raça Tem oito raças E você não consegue Ser amiga de todas Você consegue comercializar Paz E fazer guerra Só que sempre Quando você Comercializa Com alguma Você vai diminuir A relação com a outra Então por exemplo Os golems de pedra Não gostam Das Das árvores mágicas Entendeu As águias Não gostam Dos dragões As raposas Não gostam Dos cogumelos E os orcs Que são tipo uns orcs Não gostam Dos dark panthers Que são tipo uns Kajites Tá ligado Então Não tem como Ser aliado De todos Mas eu diria Que você tem que ser Aliado Dos carinhas de pedra Porque se eles Te atacam Velho Você tá fudidaço Os carinhas de árvore Também são bem difíceis Esses carinhas aqui Mas os carinhas de pedra Velho Eles são São punk Se não Entra na frente deles Tá ligado Vamos lá Eu quero mandar Craftar algumas coisas Algumas madeiras Algumas pedras E algumas fibras Que é o que a gente Vai utilizar Nesses primeiros dias Eu também quero Mandar fazer Uma Cadê Esse daqui Mas eu preciso Que os caras Façam um woodplate Até lá Provavelmente Eu vou transformar Mais alguém Eu acho que o meu cara Que é o meu carpinteiro Cara Eu não acho Onde é que é o lugar Ah é aqui Prioridade Plantas Eu quero que vocês Coletem as plantas Primeiro Tá Eu quero Pegar mais um Eu quero fazer mais um madeireiro Tá bom Crafting Ok Eu quero fazer Woodplate Faz um woodplate Aí pra nós Vai ver que eles vão fazer Woodplate Mas não apareceu aqui Por que Isso é uma coisa que eu não gostei Tanto no jogo Eles tem que pegar O que eles produziram E levar pra nossa carroça Pro nosso estoque Ó Isso aqui é uma pantera Tá vendo Eles tão vindo aqui Comprar Só que a gente Não começa a gente Tem que se preocupar Em sobreviver Depois a gente Se preocupa em fazer Comércio É Plantações Antes que eu esqueça Deixa eu mandar plantar Algumas coisas aqui Alguns repolhos E nosso fazendeiro Ele é bem produtivo Cara Vocês vão ver O cara leva um século Pra fazer as coisas Então não adianta fazer Muita plantação Que ele não vai dar conta Tá ligado Ele simplesmente Não dá conta E nosso cara Que é o Herbaletes Ele já tá coletando O nosso algodão Que eu vou precisar Pra fazer umas barracas Pega essa árvore aqui Essa árvore tá incomodando Nosso caminho Eu quero fazer Umas barraquinhas aqui Eu acho que a gente Já deve ter O que eu queria lá Vamos lá Eu quero fazer Mais um X E mais um Sol Talvez mais um Shovel Pra ter mais um Herbalista Eu acho importante No começo Eu acho que Por enquanto é só Deixa eu fazer Um escudo aqui A gente vai ter Um guerreiro Logo, logo Tenda Manda fazer Uma tenda Também Porque a gente Não vai conseguir Construir uma casa No começo Vocês vão ver E deixa eu Recrutar mais Algumas pessoas Aí Agora Tá, você Você começa com Três em qualquer Profissão Explorer Tá, deixa eu Contratar mais Uma pessoa Você Paixão Eles são Ótimos Doutores Ah, legal Você pode ser Meu segundo Herbalista Nesse caso, né Não terminaram O Bagulhex Ainda Tá Você vai ser Meu Herbalista Eu quero Uma outra Pessoa Pode ser Você Pra virar Nosso Madeireiro Porque Nosso atual Madeireiro A gente vai Transformar ele Em Carpinteiro Ok, por causa Que ele já tem Level suficiente E ele vai ser Carpinteiro Agora cadê O cara Que ia ser Nosso segundo Ia ser Nosso segundo Herbalista Quem que era Velho Gus Phelps Nós temos um cara Chamando Phelps Leadership Não era o Phelps Galera Infelizmente Não era o Phelps Não é O Thunder Gusto Também Também não é O Rock Bilbo Também não é O Bilbo Quem que é Cara Será que é Você É você Ok Você também Vai virar Um Herbalista Por isso a gente Vai ter Alguns Builders Já é 18 horas Eu acho que ele já Construiu a tenda Vamos fazer uma tenda Aqui A gente não consegue Construir uma casa Mas a gente vai Construir a tenda Para os caras Não dormirem no chão Só que a gente Não vai conseguir Construir todas as tendas Porque a gente Precisa de muito Muito Cotton Que seria Ah velho Esqueci o nome Algodão Por isso que eu mandei Meus herbalistas Focarem o algodão Primeiro Porque A gente precisa De muito algodão Cara Tudo que tem algodão Esse aqui também É milho Tem milho Aqui também Manda colher Aqui ó Algodão Por isso que eu fiz Dois herbalistas Para eles poderem Coletar esse aqui O quanto antes Coletar não Eles vão só Digamos assim Esse aqui também é Eles vão só Tirar o algodão Da plantinha Quem vai coletar Vai ser os builders Aqui Por favor Tem algo Para cá Esse aqui É ervas Tá As blue fox Eles querem Seis cadeiras Vão dar Duzentos de dinheiro E cinco de relação Eu acho relativamente fácil Fazer essas cadeiras Então eu vou aceitar E pega esse aqui também Ok Com isso a gente tem quase Tudo Pelo menos Perto da gente Né Cadê meus caras Estão aqui E olha só Eles Te amanheceu Não Não amanheceu ainda É oito horas da noite ainda Vamos lá Mais uma tenda aqui Por favor E vamos ver se a gente consegue Fazer mais tendas Não Porque não tem Algodão Como sempre Falei Cama Gasta menos algodão Cara Tá muito alto Agora o som Só que Cama É um pouco mais complicado Se você não consegue Colocar cama Que nem a tenda Você tem que ter Uma casa Pra cama E esse é o problema Deixa eu fazer Alguns buildings aqui Eu quero fazer O meu armazém Primeira coisa Que eu quero fazer Tá Agora onde é que Eu vou colocar Meu armazém Cara Tem muita pedra Aqui Meu armazém Pode ficar aqui Perto dessa plantação Aqui né Mais ou menos Assim E a gente precisa De pedra Pau Fibra E telhado Pra fazer telhado A gente precisa Do carpinteiro Mas não só Do carpinteiro A gente precisa De uma workbench Eu acho que é o escultor Se eu não me engano Tá Deixa eu fazer Esse workbench Herbalice workbench Também Vai que a gente precisa Né É Uau Não Não preciso disso Esse aqui é o cara Que vai fazer comida Mas nós temos Um pouco de comida Por falar em comida Isso é interessante Ter o cara Que faz comida Né Cooker Cooker Workbench Né E A gente vai mandar ele Fazer várias comidas Como vocês podem ver A gente precisa Do cara que faz comida A gente tem quantos Trabalhadores livres Mesmo Quatro Caramba A gente tem só quatro Phelps Phelps pode virar Nosso cozinheiro Né Ele é um explorador Mas tanto faz Ele vai explorar As diversas receitas De comida Que existe Precisamos de pedra Madeira E fibra Deixa eu mandar Vazer aqui É Faça um pouco Stone brick Também E faça fibras E eu preciso De cadeira Também Para a nossa raposa Né A raposa pediu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E deixa eu aumentar A prioridade Disso aqui Para eles produzirem Já Tá ligado E assim que der Também a gente vai Colocando mais tendas Tá O negócio de escutor Já terminou Deixa eu fazer ele Aqui perto E deixa eu fazer Também o meu Cara que vai fazer A comida Por causa que O nosso estoque Tá aqui perto Por enquanto Então a gente vai Fazer isso Tá vendo que Já tô no segundo dia E eu só deixei Na velocidade normal Né É porque eu tô tentando Explicar um pouco Para vocês Os motivos De eu fazer as coisas Né A gente não tem muito dinheiro Mas a gente vai conseguir dinheiro Assim que a gente fizer Nossas cadeiras E vender para a raposa Lá Tá ligado Antes que eu esqueça A gente precisa de um guerreiro Por favor Vem um guerreiro nato Não Ele não é guerreiro Eu preciso de um guerreiro Um guerreiro nato Nesse caso Alguém vai ter que virar guerreiro Pode ser o Felps O Felps ia ser nosso cozinheiro Mas vai ser legal Se o Felps virar nosso 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 guarda Vai lá Você é o nosso guarda Eu quero ter um outro guarda Sério Sério A gente precisa Porque A gente é atacado Por algumas criaturas Pequenas Que um guarda Consegue defender Mas se a gente for atacado Por um desses bichos aqui Esse cara aqui Que tava passando por aqui Agora há pouco Um orc Ou uma pedra Ou uma árvore Andante Essas coisas né Vocês vão ver Que vai ser um pouco difícil Lidar com eles Ok Vocês já terminaram O negócio lá Cadeira Aparentemente Isso aqui era pra ser prioridade Tá em primeiro Mas os caras Não estão vazando ela Porque Eu Não sei Pra falar a verdade Faço uma tenda Eu não tenho Não tenho madeira ainda né Vamos aumentar um pouco a velocidade Não tem porque fazer Deixar nessa velocidade aqui E esse aqui é o estoque Porque Esse estoque Ele é bem pequeno Ele vai A gente pode coletar Umas madeiras aqui né Cara Essas plantas aqui Essas pedras Só pra dar serviço Para as pessoas Eu acho que as pessoas Estão sem serviço Já que Parece que não tem muito serviço Deixa eu mandar coletar mais Algodão Como eu falei Aqui cara A gente quer algodão Até não ter mais Tá Os Moose Face Eles querem Hummers It's Hummer time Hum 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 Hummer Não é difícil ter Hummer Pode ser Pode ser uns Hummer aí Como eu falei It's Hummer time Coleta aqui umas frutas aí Pra nós também E Tem uma nada Pelo menos não perto né Ok Precisamos de Hummers Antes que eu esqueça Meus Hummers O que vai pra fazer os Hummers Um Dois 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 Acabou no dois Nós estamos fazendo nossa cadeira Tem muita coisa pro cara fazer Quem que tá construindo o nosso Builder Ou o Carpinteiro Carpinteiro e o Builder também Agora A nossa comida Onde é que eu vejo a minha comida mesmo Cara Calma galera Eu não conheço o jogo ainda Nós só temos comida Dessa cru É Eu quero que vocês foquem em food Ok Food Pra que vocês peguem comida O que que é isso aqui cara What the fuck Essa aqui É a experiência Não é o humor Ah Ele deve tá Relaxando Tá ligado Olha ele tá rezando Por isso que tava subindo Daquele jeito Eu achei que tinha bugado Mas Não tinha bugado não né Já temos algumas cadeiras Infelizmente vai dar o segundo dia Wood Precisamos de wood Cara Faça Faça em wood Velho Faça em wood Eu preciso de firewood Também Que é pra Laleira 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 É pra colocar fogo Velho No negócio aqui De fogo Que eu não consigo falar o nome Porque bugou Cara Vamos aumentar a velocidade Que no momento Não tem muito o que fazer né A não ser esperar Contrato vai acabar Da blue fox Daqui a pouco Mas a gente já tem Nossas cadeiras Eu acho que já Uma cadeira Velho Please Trabalha nessa cadeira Aí pra nós What the damage Cadeira Cadeira Faz a cadeira Pra nós Cara Deixa eu pagar Aqui cara Porque eu quero Que eles Façam a cadeira Mano Faz a cadeira Velho Não é difícil Faz uma cadeira Pra nós Aí cara Faz a cadeira Oh damn Velho Será que não tem Recurso pra fazer a cadeira Cara Cadê a cadeira Velho Ele aparentemente Está parado E não sabe o que fazer Que não falei pra você Apaga essa cadeira E faz uma nova cadeira Ó Não tem woodplate Por isso que eu não estava dando Que estranho né Porque tinha Mas aí Por que ele está aqui No modo Estou sendo controlado A minha vida Não passa De nada Eu não sei cara Ele está meio bugado Velho Ae cara Ele desbugou Ah não Ele não desbugou ainda Acorda Acorda Ele está bugado Galera Sei lá Faça uma cadeira E woodplate Precisa um pouco mais De woodplate Ah velho Pior que a gente Não vai conseguir Assinar o contrato Com as raposas Se eles não fizerem isso É Talvez dê Vamos lá gente Mas o cara bugou Velho God damn it O cara bugou Ficou parado Velho Está vendo Eu falei Galera que o jogo Está Bugadaço What the fuck Velho Eu consigo desbugar Esse cara aqui Tem uma forma Para desbugar Esse cara aqui Eu acho Ah tá Eles querem Madeira Mas eu não quero Vazer contrato Com as Magic Porque a gente vai Irritar os Golems Ah Ah What the fuck What the fuck What the fuck José Fazer mais woodplate A gente faz um A gente consegue Controlar nosso guerreiro Tá Então a gente Transforma ele em guerreiro Controla ele Tira da poção de guerreiro E vê se ele vai desbugar Mas eu acho que ele bugou Para sempre Tá ligado Vamos ver Eu estou jogando Alguns minutos E já teve um bug Que eu falei Que o jogo está Galera Não Né O jogo está complicado Ah eu perdi Eu perdi meu bagulhex Eu perdi meu bagulhex Contrato com as raposas Eu cliquei sem querer Eu estava vendo Uma outra tela Apareceu E eu acabei fechando Sem querer Ou seja A gente fez um monte De cadeira à toa Ah Fazer o que né Fazer o que Apaga essa porra aí A gente não precisa mais Woodplate Por favor gente Eu acho que a gente Não tem madeira Mas já cara Não tem madeira aí Pode os caras Pegarem a madeira Eu acho que como a gente Focou eles Pegarem a comida Eles devem estar Indo lá pegar comida Que é longe pra caramba Né Então Prioriza o Wood Agora tá Por favor Peguem o Wood Pra mim Ó Tá vendo que eles estão Lá pegando comida Que é longe pra caramba Por isso que estava Acontecendo isso Provavelmente né Ah o cara desbugou O cara desbugou Ele tá Não mas não tá mostrando O craft dele Será que ele tá vazendo Vamos ver Não ele tá bugado ainda Tá peraí cara Ó Você vai ser um Um guerreiro agora Wood Preciso da Wood ainda Tá Você vai ser Droga Eu ainda não tenho bagulho Eu acho que ele Bugou a tarefa Inclusive É como se ele Tivesse vazendo Mas ele não tá Deixa eu tentar Salvar o jogo E tentar download Ok Tá aqui estamos nós Tem muito bicho aqui E o bicho Parece que ele não tá Mais bugado Na workbench Tem muito cara Aqui cara Tô com medo hein Essa reunião De madeiras aí velho Estou com medo Vamos ver se eles Estão bugados ainda Vamos torcer aqui Desbugado Tá Você é o nosso builder É o lumberjack Eu não sabia que o lumberjack Podia fazer isso Mas não tá certo Essas profissões aqui Tá A gente precisa do cara Que vai cozinhar Eu não posso esquecer Quem que vai ser agora Sid Coca Sid Coca Que nome da hora Sid Coca Você vai ser o Cooker Mas só pode ser o Cooker Quem é o fazendeiro Então Sid Coca Você vai ser Você vai ser o nosso novo fazendeiro Mas nós não temos um Hulk Pô aqui Cadê meu soldado Tá aqui Eu acho que a gente precisa De uma posição de vida Pra esse cara aqui Só acho Vamos lá mandar craftar Antes que eu esqueça Nós precisamos De uma Herbalista Workbench Nós não temos essa Herbalista Workbench Em algum lugar O que é isso Que vocês estão fazendo Cara Woodshare Não Nós não temos Faz o seguinte Antes que eu esqueça Você cara Você vai ser o nosso Cooker O cara que vai fazer Comida E você tá atacando ele Cara Ah não É um inimigo mesmo Eu achei que era um Orc Tá ligado Mas não é Deixa eu dessoar O alarme aqui Porque senão Eles não fazem nada Dessoar o alarme A vida dela Tá aumentando A vida dela Aumentou Cara Essa reunião De espécies Aqui velho Hein Tá Nós já temos Nosso carinha aqui Deixa eu só fazer O meu Cooking Station Goddammit Cara Quanto ataque A gente tá recebendo Velho Tá Cara A gente vai precisar A gente vai precisar Esse cara não gostou Do contrato Que ele falhou Mandaram um presente Não tenho grana Ah vai a merda Ah vai a merda É a melhor A melhor Diplomacia ever Mano eu não consigo Clicar em você Tá Você já é fazendeiro Tá Mas quem que foi Quem que virou Nosso cara Que tá Quem que tá Com a nossa Miner Ué Não era você Gus Cara Alguém pegou Quem Quem foi Que pegou Será que eu Cliquei errado E eu dei pra outra Pessoa Paradex Não sei Cara Mas é o seguinte Galera Eu vou Deixa eu ver Skin off Eu vejo Onde é que ele tá Você tem uma pá Por que você tem uma pá No seu inventário Cara É o Gus É o Gus Cadê você Gus 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 É o seguinte Eu mandei equipar Eu acho Aí vai dizer Que eu não consigo Tirar do inventário Agora Não Ah não Você já é um herbalista Mas por que ele não tá aqui Tá no inventário Não era de herbalista É uma É uma É uma outra coisa Do Ah eu não fiz O negócio do Do cozinheiro Eita velho Eu sou muito burro Do cozinheiro Isso aqui ó Cooker Eu não fiz isso aqui Galera Eu vou deixar Pra fazer isso aqui No próximo episódio Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Arcanthus